Há mais de Deus para você. Há uma abundante vida a ser experimentada. Você tem o privilégio de poder ter mais de Deus. O Deus eterno, fonte inesgotável de todos os benefícios e riquezas, perfeita em amor e sabedoria, cujos juízos são insondáveis e os caminhos inescrutáveis se revela, dando-se a conhecer, para comunicar fartamente a todos a sua graça e oferta de si mesmo a nós, para que tenhamos mais dele, a fonte de vida. Diz-se Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida plena não é vida terminada, no sentido de estar tudo resolvido. É estar satisfeito, mas não acomodado. Estar pacificado, tendo consciência das fraquezas, mas nunca estagnado. Sempre em direção de ter mais nele, dele e por ele. A consciência do que nos falta, torna-se desafio e não nos paralisa. Ser pleno de vida que aceita o desafio para ser vida fértil. Tenha mais de Deus. O Espírito de Deus habitou em Cristo, não como um vaso, mas como uma fonte, como um oceano sem fundo. O Deus que deu a Jesus Cristo o Espírito sem medida, agora habita em nós, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Devemos reconhecer que existe espaço em nossa vida a ser preenchido por ele. Você é capaz de reconhecer as áreas de sua vida em que há ausência de Deus? Há algo mais a ser experimentado. Não estamos no limite. Ainda cabe mais da sua alegria, paz, amor, bondade, misericórdia, mansidão e muito mais de Deus. Você precisa ter fome e sede da percepção da presença de Deus e ir na direção de algo mais dele. Quando você estiver pleno de Deus, haverá transbordamento para todas as áreas da vida, seja para o casamento, para a área profissional, ministerial e outras. Muitos estão sendo bloqueados do acesso a esta vida plena. Oração, meditação, solitude, adoração, serviço, culto, são experiências que fazem com que nos sintamos mais próximos de Deus. Quando temos fome e sede de Deus, perseveramos na busca, pois sabemos o endereço da fonte, conscientes de que jamais chegaremos ao fim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há sempre mais a conhecer e receber de Deus, crescer, transcender, ir além, melhorar. Ter mais de Deus é o seu imperativo para a nossa vida em 2023. Tenhamos mais de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19 2023 Mais de Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto